Se bate forte o coração Que pintou uma paixão Se com você quero viver Basta apenas esperar Se bate forte o coração Que pintou uma paixão Se com você quero viver Pode crer Basta apenas esperar Esplode! Canta junto! Se bate forte o coração É sinal, é sinal Que pintou uma paixão Se com você quero viver Pode vir, pode crer Basta apenas esperar Diga aí! Se bate forte o coração É sinal, é sinal Que pintou uma paixão Se com você quero viver Se com você quero viver Pode vir, pode crer Basta apenas esperar Se quando você passa Eu tô cheia de minha raça Que vontade de te ter Me chama não desfaça Eu já me dei de graça Tô esperando acontecer Se quando você passa Eu tô cheia de minha raça Que vontade de te ter Me chama não desfaça Eu já me dei de graça Esplode! Se bate forte o coração É sinal, é sinal Que pintou uma paixão Se com você quero viver Pode vir, pode crer Basta apenas esperar Eu quero ouvir, diga lá Se bate forte o coração É sinal, é sinal Que pintou uma paixão Se com você quero viver Pode vir, pode crer Basta apenas esperar Sai do chão Você nunca imaginou Me trazer muito mais do que preciso Eu sei, basta apenas esperar Troco a luz, o céu e o mar Tudo isso pelo seu sorriso Eu sei, basta apenas esperar Troco a luz, o céu e o mar Tudo isso pelo seu sorriso Se bate forte o coração É sinal, é sinal Que pintou uma paixão Se com você quero viver Pode vir, pode crer Basta apenas esperar Eu quero ouvir, diga lá Se bate forte o coração É sinal, é sinal É sinal Que pintou uma paixão Se com você quero viver Pode vir, pode crer Basta apenas esperar Menino, é sinal, é sinal Isso aí